Olá pessoal, já estou em casa de volta do meu passeio pela rua Coelho Neto Eu tinha colocado no Facebook, também no Twitter e no WhatsApp Que a pissarra não é um produto que hoje se deva considerar para urbanização de ruas em áreas centrais Até porque as prefeituras municipais recebem muito dinheiro, eu acho que é o caso do município de Autos Muito dinheiro que não justifica absolutamente a colocação de pissarra em ruas centrais Nós temos de novo aqui o caso da Coelho Neto Esse dinheiro nós já vemos, inclusive, eu repito aqui, obtido como recurso junto ao IDEP O Instituto de Desenvolvimento do Piauí Mas não sei por que cargas d'água, a prefeitura municipal, a prefeita municipal de Autos Não posso dizer que foi a prefeitura porque não estaria dizendo que foram servidores Na verdade foi o grupo político que hoje está no poder Comandado por essa prefeita, que é uma pessoa completamente inerte É uma administração completamente inerte Que nada realiza em favor da cidade Todas as obras que nós temos aqui, por exemplo, em Autos Nos últimos anos foram tocadas pelo governo do estado Posso até dizer que o grande prefeito de Autos No período inicial do atual governo do município Foi o ex-governador Wilson Martins Mas não é porque ele era bom, não Wilson Martins queria ser senador da república e queria ter votos Mas por causa disso ele fez 30 quilômetros de asfalto ao custo de 5 milhões e 700 mil reais E deu dinheiro para reformar o hospital, cerca de um milhão e meio de reais Essa reforma nunca foi concluída, infelizmente, apesar do grande volume de recursos aplicados ali E também o asfaltamento, ele traz um outro ingrediente que a gente precisa também analisar Que foi a questão do nosso anel viário Porque existia já o projeto de 21 milhões de reais para a implementação do anel viário E ele foi substituído pelo asfaltamento do centro da cidade De modo que seria interessante as duas coisas, o anel viário e o asfaltamento Mas aí a prefeitura fez esse negócio E eles colocaram apenas o asfaltamento no centro da cidade Em alguns bairros da cidade Melhorou bastante a questão de trafegabilidade, a questão de acessibilidade, mobilidade urbana Mas por outro lado era preciso que houvesse a municipalização do trânsito A criação de um organismo para disciplinar o trânsito da cidade Não era para perseguir pessoas pobres Para disciplinar, organizar a questão de documentação, de veículos Evitar que essas pessoas que andam fazendo cavalo de pau nas ruas com motos E levantando pneus Continuem fazendo isso e colocando em risco a vida das pessoas de bem Mas infelizmente nossa mensagem naquele momento lá Como vereadora não foi compreendida pela população E eu acredito que ao longo de muito tempo ainda não vai ser compreendida Porque há mais deturpações em torno daquilo que a gente diz Do que a gente querendo que as coisas aconteçam positivamente Mas nós continuaremos lutando O grande fato aí é que é importante continuar lutando É importante por demais fazer essa luta acontecer E chegar junto às pessoas Tocar no sentimento das pessoas em relação ao que é importante para a cidade Eu que sou um municipalista convicto Eu nunca pensei, por exemplo, em fazer política em nível estadual Em ser deputado estadual, deputado federal Disputar eleições Eleições em nível estadual Minha questão sempre foi com o município Provar que é possível fazer a coisa certa Ser vereador sem se vincular a grupos políticos Em troca de benefícios pessoais Resistir ao canto da sereia Às tentativas inúmeras de compra do nosso mandato Para atender interesses menores Que não são os interesses da nossa sociedade Que reputamos como maiores e muito mais importantes Então essa questão Acredito que seja interessante A gente continuar debatendo A realização de obras públicas no município Obras de qualidade Eu ouvi, por exemplo, a questão da praça Tenho ouvido muito essa questão da praça Reclamações de que desde março Essa obra já deveria ter acontecido Porque a praça foi completamente desmanchada Em março, dia 20 de março Um dia após o dia de São José E até hoje Nós já estamos no mês de julho Vamos lá então Abril, maio, junho, julho Já vamos para quatro meses Quase meio ano Faltam dois meses apenas Para completar um semestre Significa meio ano sem praça central Sem a praça da matriz Sem a nossa tradicional praça Conegonório Que faz parte da nossa memória lúdica Faz parte da nossa cultura Faz parte da nossa vida Da nossa história A praça Conegonório Ela tem uma história Não é só uma praça na paisagem Ela é a nossa praça É a praça dos nossos ancestrais Dos nossos avós Dos nossos pais Dos nossos amigos A praça da nossa juventude Da nossa adolescência Da nossa infância É a nossa praça É a praça da nossa igreja matriz Quer dizer Por que que ninguém diz nada? Por que que na Câmara Municipal Não há um debate? Não há a própria oposição? Eu sei que hoje O presidente da Câmara É minoria Ele é oposição A prefeita municipal Mas poderia convocar Uma audiência pública Para tratar sobre isso E levar pessoas da comunidade Para falar sobre isso Eu estou dizendo Porque enquanto fui vereador Eu realizei muitos desses debates Levando estudantes Juntamente com os vereadores Carlos Augusto Márcio Fontenelle E João Campello Levando estudantes Levando professores universitários O próprio reitor da UESP Na época O professor Carlos Alberto Que foi levado A Câmara Municipal Que compareceu A Câmara Municipal Para a realização De uma audiência pública Atendendo a uma solicitação Da nossa bancada de oposição Através do vereador Márcio Fontenelle De modo que Essas coisas precisam Continuar acontecendo Não dá para viver Conviver Com esse silêncio Com essa situação Inerte Da nossa população Não adianta só SOS Autos Que Autos está falido Que Autos está Na beira do abismo A gente já sabe Eu me lembro até De um poema De Charles Baudelaire Quando o abismo Quando a gente olha Para o abismo O abismo olha Para a gente Mas a gente tem Que continuar lutando A gente tem que Continuar resistindo Para não cair Dentro desse abismo Que foi criado Pela atual prefeita E pelo seu grupo político Está aí a questão Do hospital Que recebeu Dinheiro para reforma Um milhão e quatrocentos mil reais É muito dinheiro E que estrutura Nós temos de saúde hoje Recebe recursos Do Ministério da Saúde Para manutenção De uma estrutura De atendimento De médio porte Para a nossa população E que atendimento Nós temos hoje Lamentavelmente Nós não temos atendimento Algum Dentro da realidade Das nossas receitas Isso é que eu estou dizendo Que existe o atendimento Existe Mas não é o atendimento Que merece a população E que realmente É possível de ser feito Com o dinheiro Que tem lá dentro Porque é muito dinheiro Que tem lá dentro Que entra todos os meses Na saúde do município Bom Aí cabe a população Refletir Nós tivemos a eleição Lá atrás Em 2016 A população Retirou a oposição Não sei se foi Compra de votos Demais Dizem que foi Houve muita compra A gente chega pra mim E diz Olha Foi comprado O voto seu A peso de ouro Eu acho triste Não é só quem compra Eu acho triste É quem se vende Depois de ter assumido Compromisso com o cidadão Ou um compromisso De cidadão Esse tipo de compromisso Não se rompe facilmente Por exemplo O meu compromisso Com minha cidade Com minha população Ele não se rompe Apesar de todas essas Informações que me chegam De que fui traído De que fui apunhalado De que fui sacaneado Pelas costas Nada disso me abate Nada disso abate O meu amor por autos Eu luto pela melhoria Da vida em nossa cidade Desde pequeno Desde criança Quando fiz correspondência Para o então prefeito Felipe Raulino Sobre a questão dos livros Quando foi entregue A biblioteca municipal Para a Câmara Municipal De vereadores Então a biblioteca Foi desativada Eu fiz uma carta Pedindo que se reativasse A nossa biblioteca Então foi aberto ali Um espaço Uns quartinhos Por trás do Banco do Brasil Na época Onde hoje é ali O Armazém Paraíba E depois Mais adiante O doutor Zé Gil Barbosa Eu já estava ausente Aqui de autos na época Durante um breve período Criou a biblioteca Municipal João Bastos E na verdade Essa luta Ela é grande Porque quando eu voltei Para autos Em 1987 Na Rádio São José Que começamos a apresentar Aquele jornal da São José E todo mundo se lembra Muito bem Quem acompanhou Esse jornal Sabe Que nós sempre fizemos O jornalismo comunitário Ou seja O jornalismo em defesa Da sociedade E ainda hoje Eu continuo fazendo Onde eu estou Onde eu estiver O município de autos Vai estar sempre aqui Na minha cabeça E sempre aqui No meu coração Porque aqui eu vivi Melhores momentos da minha vida Encontrei as melhores pessoas Aqui eu construí Minha família Que é o que eu sempre desejei Desde adolescente Era ter uma família Minha própria família Então aqui eu encontrei A mulher que eu amo Aqui eu tenho um filho Que realmente É o espelho De tudo aquilo Que eu poderia imaginar Num ser humano Uma pessoa muito querida Uma pessoa muito bem relacionada Com a nossa população Agora nós estamos sofrendo Em autos Nós, cidadãos autuenses Uma perseguição infame E isso é verdade Isso não pode ser negado Uma perseguição infame E uma perseguição injusta Que é patrocinada Por grupos de pessoas Que vieram de fora Eu não sou contra Que as pessoas venham de fora Eu acho que a pessoa Temos o direito de ir e vir Agora você não pode Chegar numa comunidade Para depreciar essa comunidade Fazer como aquele personagem Galactus Da história Do surfista prateado Ele chegou no planeta Para exaurir as energias Do planeta Chega no outro planeta A mesma coisa Para exaurir A energia do planeta Aí o personagem Se rebela contra isso E começa a lutar Para preservar a vida Na Terra Para evitar que Galactus O mal personificado No universo Ele venha a Sugar as energias da Terra Então é mais ou menos isso Que nós estamos vivendo aqui No município de Altos Galactus Pessoas com essa energia do mal Energia perversa Chegam na cidade Para sugar as nossas energias Os nossos recursos E o que há de bom No sentimento e no coração Das pessoas De bem da nossa comunidade Para colocar assim um manto Sobre Turvar a mente A visão dessas pessoas Levando-as para o lado Esse lado escuro Não é? Para esse lado ruim Mas a gente espera Que possa realmente Subsistir Sentimento De tranquilidade Que as pessoas Voltem a Gostar Da nossa cidade Muito mais Do que A ideia Equivocada Que se faz hoje Do exercício do poder Ruim Por sinal No município de Altos É isso aí pessoal Grande abraço Para todo mundo E O jeito é Continuar lutando Tony Rodrigues Além da notícia Eu volto Tchau 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 Tchau